A CIDADE NO BRASIL 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 VACINA.LAIS.FRN.BR Lá tem tudo sobre a vacina Coronavac Aqui no estado Ou essa imunização que acontece Aqui no Rio Grande do Norte E lá na aba transparência Acessar a transparência Você confere também Quanto da população já está cadastrada Nessa carteira digital Que passa aí Dos 480 mil potiguares Já cadastrados E descendo um pouco É possível ver os municípios Do Rio Grande do Norte E quanto que eles já Utilizaram desse sistema Para informar Quanto de vacina Que já foi aplicada Aqui em Mossoró São 56.957 cadastros feitos Mas nenhuma vacina ainda Está contabilizada no sistema Mas a gente viu Que as vacinas estão sendo aplicadas Distribuídas Aqui nas unidades hospitalares Do município de Mossoró O pessoal da equipe de frente Da Covid Mas no sistema Ainda nada foi colocado Então O pessoal aí Precisa também Atualizar esse sistema Para que exista Uma maior transparência Por exemplo O município de Apudi Recebeu as doses E já subiu todas Para o sistema Governador de Serra Rosada Uma parte Não todas Mas lá em Apudi Já são 187 doses Já que foram ali Abastecidas no sistema Do RN Mais vacina Então Mossoró Ainda não colocou Nada aí Nesse site Do governo do estado É No sistema Então do governo do estado E do Laís É como se ninguém Ainda tivesse sido vacinado Aqui em Mossoró Sabemos que não é assim É uma questão realmente De atualização Do sistema Talvez Talvez depois Que organizarem essa lista Esses números aí Seja atualizado E assim esperamos Transparência Voltando aqui O nosso bate-papo Com o vereador Genilson Alves A gente falava Do bloco anterior Sobre a criação Da frente parlamentar Em defesa do turismo Quem é que deve Compor essa frente Vereador E quando é que ela Deve ser criada O primeiro mês Que inicia os trabalhos Na câmara Fevereiro Provavelmente Esse projeto Seja aprovado E esse projeto Sendo aprovado Serão escolhidos Os representantes Será o presidente Um vice-presidente E um secretário E o nosso objetivo Junto a essa frente É trazer Essa discussão Para a câmara municipal Levar essa discussão Para a prefeitura De Mossoró Levar essa proposta Para o governo Essa discussão Para o governo do estado E para o governo federal Isso é uma responsabilidade De todos Nós precisamos Trazer emprego Para Mossoró Fazer com que a economia Possa ser fortalecida O turismo religioso É um dos caminhos Mais curto De investimento E retorno Nós vamos também Propor Essa próxima semana Primeiro Mês que inicia os trabalhos Também vamos propor Uma audiência pública Para discutir isso Junto a todas as instituições As instituições Ligadas Ao turismo religioso Como a própria igreja Como as entidades De classe A fé comércio Todos os segmentos Precisam discutir Esse caminho Que é o caminho Mais curto Para que o povo De Mossoró Tenha retorno Na sua receita financeira E a gente possa sim Fazer com que Mossoró Possa prosperar Vou discutir também Outro assunto Que é turismo Também Que é a questão Do Rio Mossoró Esse Rio Mossoró Pode ser uma grande Fonte de renda Não é de agora Que eu discuto Na gestão Onde eu Passei quatro anos Fazendo oposição Mas uma oposição Com responsabilidade Onde eu trazia números Onde eu trazia Era uma oposição Onde era uma oposição Propositiva Uma oposição Que a gente apontava Onde poderia ser investimento E quando A ex-prefeita Rosalba Ela encaminhou O orçamento Para a Câmara Veio dez mil De investimento Para o Rio Mossoró O que é dez mil De investimento Para o Rio Mossoró Isso foi muito discutido Porque a gente acredita Que o Rio Mossoró Ele sim Vai poder Levantar A economia Da nossa cidade Lógico O Rio Mossoró Apodi É um rio Intermunicipal Precisa também Do apoio Do governo do estado Como também Os deputados federais Daqui do nosso estado Então é esse caminho Que nós não vamos Descansar Enquanto A gente não conseguir Realmente Que essa discussão Torne-se A nível Brasil Não apenas A nível Mossoró As discussões Na Câmara de Mossoró Algumas delas Elas ficam no plenário Elas são ali Debatidas São encaminhadas Porém as soluções Ou os encaminhamentos Eles dificilmente Pelo menos Quando eu acompanhei Em anos anteriores Ficava no papel Não saia do papel Agora com esta frente Voltada para o turismo Diante dos encaminhamentos Das propostas O que vocês vão fazer O que o senhor já pensa em fazer Para cobrar a efetividade De tudo isso que está sendo Ou que vai ser discutido Olha nós vamos Cobrar Primeiramente Tanto dos representantes Nível estadual Nível federal Como também A prefeitura de Mossoró Hoje a prefeitura de Mossoró Ela tem um orçamento Mais de meio bilhão ano E esse orçamento Ele pode ser aumentado Se realmente Os investimentos Acontecer Nós Você citou aí Vandúvio Sobre Que as discussões Não saem Praticamente Da câmara O empréstimo Do Finiza Que foi Bastante discutido Onde Praticamente Esse recurso Ia ser Direcionado Mais para questões Políticas Que é um empréstimo De quase 150 milhões Que não Veio o impacto Disso Não veio onde Ia ser investido Não veio como Ia ser a forma De pagamento Isso aí foi parar É No juiz federal Onde o juiz federal Acatou esse pedido Eu acredito Que o caminho Muitas vezes A pessoa espera Uma ação mais Urgente Da câmara Mas o papel Da câmara É esse Cobrar Agora eu Concordo Que Essas discussões Principalmente Da frente parlamentar Ela possa Ir muito mais longe Sair muito mais Se distanciar Da câmara Porque depende Também Dos investimentos Do governo Do estado Como eu citei O rio Mossoró Apudi É um rio Intermunicipal Precisa Dos investimentos Do governo Do estado Como também Precisa Da sensibilidade Dos representantes Do Dos deputados federais Do congresso nacional Então precisa se construir Esse caminho E eu vou Deixar o meu mandato Inteiro à disposição Para que esse caminho Seja discutido Não só Com Meus assessores Não somente Com a câmara Mas sim Com toda a população Que realmente Apostar nesse caminho E a gente pode Se construir esse caminho Mossoró Precisa desse investimento O senhor Já em conversa Comigo Lá no meio dia Mossoró Chegou a sinalizar Em relação a isso Este ano É situação Ou oposição Olha Nós Estamos num momento De De recesso Né Nós estamos em recesso É É normal Isso É meu terceiro mandato Que o prefeito Ele Tem interesse Que alguns nomes Façam parte De sua bancada E tem O interesse Que outros nomes Não façam parte Da sua bancada Nós vamos Provavelmente O prefeito Vai até o final do mês Chamar aqueles vereadores Né Que ele quer Que Componha a sua bancada Muitas conversas Vereador vai ser oposição Vereador vai ser situação O vereador Mais uma vez Mostrou a Mossoró Que não é vereador Para estar sempre Do lado de quem ganha Mostrei isso Apostei na campanha De Cláudia Regina Em 2012 Apostei na campanha De Silveira Em 2013 Desculpe Desculpe Em 2014 De Silveira Apostei Na campanha De Tião Em 2016 Não ganhou Continuei Fazendo meu trabalho Junto à população Porque Quem me deu Essa oportunidade Primeiramente Deus Eu tenho que agradecer Todo dia a Deus Pela oportunidade Você sair de pastorador De carro Para hoje Ser representante De mais de 300 mil habitantes E não ter Questionamento Que desviou Dinheiro público Que Ultrapassou O que é lhe permitido Sempre foi justo Com a palavra E com os compromissos Então Para mim Já é De grande É É Relevância Poder Né Mostrar para a Mossoró Que eu não sou Aquele vereador Não Tenho que estar Daquele lado Porque aquele lado É o lado Que vai me beneficiar Eu tenho que primeiramente Escutar A população E diante desse contexto A gente sim vai Buscar construir O melhor para a Mossoró Vamos fazer mais uma parada Daqui a pouquinho A gente volta Com mais cenário político